A gente começa com um caso que ilustra até onde vai a audácia dos criminosos. Em Araruama, bandidos fizeram um tapete de sal de Corpus Christi com a sigla da facção criminosa. Por isso, vamos conversar com a repórter Daiane Zanelato, que fala com a gente direto da Baixada Litorânea sobre esse absurdo. Boa noite, Daiane. Como isso aconteceu, né? A polícia já se pronunciou sobre esse assunto? Já há uma investigação? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, é realmente inacreditável. Esse tapete de sal teria sido confeccionado durante a madrugada de ontem. Nele estava escrito a sigla CVRL, que seria do Comando Vermelho a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira pela manhã, a população se reuniu para confeccionar os tapetes e foi surpreendida com esse tapete pronto com as siglas da facção. O tapete foi destruído e no lugar dele, Salutiel, com uma forma de resposta, foi confeccionado um outro tapete com os dizeres. PEMERJ, 25º Batalhão, 3ª Companhia e a hashtag Araruama é Nossa. Esse ato teve grande repercussão nas redes sociais e causou muita indignação e não é pra menos, né, Salutiel? Segundo a polícia militar, as câmeras de segurança do local vão ajudar a identificar os autores desse ato. Realmente, não há limite para esses criminosos. Foi uma espécie de marcação de território. É isso que eu entendi, uma afronta. Então, tem que ser investigado, isso não pode acontecer, pelo amor de Deus, né? Onde vamos parar? É isso que eu entendi, tá? Não há. Não há. Obrigado.